Salve Rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Aqui é o Ferrez e nós vamos pilotar a nave hoje do conhecimento, trocando ideia sobre três assuntos. O primeiro, bem rapidão, é sobre essa injeção, né? Essa injeção, a vacina, a dita curja, que tá mal debate, um monte de gente me perguntando, e tem muita gente que vem aqui no canal, Rapa, que é da quebrada e tal, ou de algumas quebradas próximas, e elas resolvem perguntar pra mim um resumo, assim, tipo, mano, o seu entendimento, né? Porque tanta notícia, e uma coisa que eu queria deixar claro logo de início aqui, Rapa, tem muita fake news sobre vacina, não embarquem nisso, mano, é impressionante como o WhatsApp tá disseminando um monte de coisa falsa, a vacina vai mudar o DNA e transformar todos, não sei o quê, que vai criar doenças futuras. Mano, o mais importante agora é a gente se vacinar, Rapa. Tá ligado? E as coisas, voltar ao normal é meio louco nesse governo, né? Mas as coisas poderem achar seu rumo, a gente encontrar aí uma solução até interior pra essa pandemia, né? Pensar mesmo a nossa vida, tá ligado? Então, mano, não vai por essas viagens não, porque tem tanta viagem aí, mano, tem tanta coisa, os caras até poder mutante, os caras tão falando que o bagulho vai dar, tá ligado? E a questão que a gente também tá enfrentando aí, muito difícil, é porque o governo apresentou um plano, né, mano? Mas não tinha data da vacinação. E o STF, pá, boicotou o bagulho e falou, mano, 48 horas você tem pra poder dar uma data. E agora, o cara que tá no lugar do ministro da Saúde, né, interino aí, o cara que tá, ele acabou de falar que não tem como dar uma data, mano. O João Dória foi inconsequente e tal, e não tem como dar uma data. O que nem o Dória tem é aprovação da vacina. Então, a gente vai ver a partir de amanhã, hoje provavelmente é tarde ou amanhã, a vacinação começar nos Estados Unidos, a vacinação começar no Canadá, e mais em outros países, e a gente vai ficar assistindo. Vai ficar assistindo, é... Efeito da escolha política, o efeito da não cobrança dos nossos parlamentares, e aquela famosa frase, o que que eu tenho a ver com política? Retorna nisso, beleza? Então, o que que eu posso dizer de conselho sobre isso? Mano, tenha fé na ciência, acompanhe as notícias corretas dos canais que você acha mais confiáveis, e para de dar atenção em campanha de WhatsApp, beleza? A outra coisa que eu queria abordar com vocês aqui, é do MC Ariel, certo? Trouxe até o meu Yoda, ó. Olha aí, Yoda. Ah. Essas mesmo. Moleque escreve, galera. Bom, eu queria falar um pouquinho do MC Ariel, que é uma grande promessa que tá tendo, os caras falam, mano, uma promessa do funk, uma promessa do rap também, porque o Ariel já veio participando do trilho sonoro do Gueto, tá ligado? Eu fiquei de olho na participação dele e falei, opa, pesado, o moleque caneta muito, certo? Vou te falar de qualidade de letra, mano. Aí fui olhar as outras músicas dele no funk, não me agrada, não gosto, mas tem umas músicas dele no funk que são melhores ainda que os outros, cara, tá ligado? Por quê? Porque não desce tanto tom, né, mano? Conforme as músicas, você está ligado no estilo do funk. Mas o moleque veio aí cantando rap, né, mano? É claro, com a levada do funk também. E é uma promessa, rapa. Por que que é uma promessa? Eu acho que já é uma promessa até cumprida, eu diria pra vocês. Porque depois da participação do Trilha, no grupo tradicional do Gueto, vocês veem lá pelo canal da GR6, eu assisti, mano, e fiquei besta com a participação dele, mano. Ele se destaca nas letras, ele tem umas ideias, até anti-Bolsonaro, quando ele fala, ele fala, paga pau de estrangeiro e tal, que é pesado, tá ligado? E todo mundo que canta naquele som, eu gosto. E na sequência, ele já veio fazendo aquele rap com o DJ Locke, que é o rap sobre a Cacolândia, né? Veio ele e vários outros MCs de funk, que os caras falam até se é pra passar um consciente, se é pra escrever um funk consciente, então vamos canetar. Que os moleque é viciado em canetar. O rap já começa assim, mano. E realmente é um som, que mistura rap com funk, muito bem feito, tá ligado? Com a produção da Locke e do Otomania do Funk também, que depois vocês põem no comentário, por favor, que eu esqueci. E é um rap que eu já escutei várias vezes, tá com milhões de acessos, muito bem feito. Eu ia fazer até um react desse rap, mas acabou, mano, que eu não tenho aquele bagulho de edição, de pôr lá o react do lado e tal, por enquanto. E mais pra frente, a gente vai fazer um react aí. Porque eu fiquei com vontade de fazer um react desse som. Agora, ele fez a coisa mais da hora do ano, mano. Uma participação com sabotagem, mano. Tá ligado? Pegaram o som de sabotagem, os caras pôs ele cantando rap, tá ligado? Numa base de parra nova, e com sabotagem participando. Rapa, uma homenagem ao Neguinho do Canão, tá ligado? O Maestro do Canão, uma homenagem, mano. A gente fala Neguinho que a gente tem intimidade, né? Com ele, né, mano? Cara, fenomenal, mano. Fenomenal. O rap que eu já escutei ontem, parei pra ouvir três, quatro vezes, então eu aconselho vocês. Puta, trabalho bem feito, homenageando a família, homenageando as pessoas que estavam perto do Sabota. Então, se você não conhece um pouquinho da história do Maestro do Canão, do Sabotagem, tá ligado? Que foi assassinado, infelizmente, mas que tem uma carreira brilhante no rap, tá ligado? Acompanha lá que o MC Ariel fez um rap com ele, mano, tá ligado? Que vale a pena vocês verem. Então, eu queria dar esse toque aqui, porque tem muita crítica, né? Todo mundo falando da questão do Jonga. Ah, o Jonga deu uma encada. Pá, não sei quantas mil pessoas. Todo mundo cancelando o Jonga. Eu fico, acho muito louco, como que as pessoas... E aí, por que que tem a ver com Ariel, né? Porque falar do cara também bem, né, mano? Falar das pessoas bem também, né? É só falar mal. Eu acho muito louco como se joga a carreira de alguém no lixo. Ah, Fés, mas o cara que jogou, participando... Mano, olha o tanto de desinformação que tem. Eu mesmo, esse dia, quase fui pra um show de rap, velho. Antes de ser contaminado, porque... Não, abre pra show, fecha pra show. Vou, participa aqui, participa ali. Você fala, mano, eu vou dar uma moral pros caras, eu vou ali, os caras também dão uma moral pra mim, eu vou lá. Aí daqui a pouco, não, não pode ter público. Eu falei, puta, é mesmo, vou estudar mais o tema. Não pode ter público, é pandemia. Mas, mano, dá pra poder cancelar a carreira de um cara inteira, tá ligado? Por causa de uma atitude que o cara tomou, vocês não sabem. Se é baseada na equipe do cara, se é baseada na gestão do trampo do cara, tá ligado? Ah, mas tudo que ele falou, eu vou jogar fora. Irmão, na moral, mano, tudo que o cara escreveu, tudo que o Jong escreveu até agora, o Jong é o cara que tem mais a ver com o rap tradicional que a gente tem. Ah, mas não tem, mano. É pesado nas letras, é contundente nas letras, tá ligado? É um cara contundente nas letras, pesado. E se tomou essa atitude outra, mano, tem que ser cobrado, trocar de ideia, pá, não pode ser assim. Mas, rapa, olha o tanto de show que abriu para sertanejo, os baile funk lotados e tudo. Sério mesmo, que vocês vão cancelar uma caminhada brilhante do Jong por causa dessas ideias? tem que rever. Eu só queria deixar aqui a reflexão para rever, mano, porque não é fácil construir uma carreira sendo preto nesse país, não, hein? Não é fácil, não, mano. O bagulho é louco, mano. Você vindo de origem, imagina o cara, de origem humilde, vindo lá da Quebrar, lá de Minas Gerais, construindo uma carreira brilhante, tá ligado? E aí, pá, essa cultura do cancelamento é muito louca. Uma hora nós voltamos aqui no canal para falar disso, beleza? E o terceiro assunto é uma coisa bem tranquila, né, mano? Eu queria reforçar que o Capão Pecado eu vou estar deixando a edição autografada, essa edição de bolso, lá na loja Monstra. Fora isso, tá ligado? Quem quiser, entra no site da Monstra ou no Instagram da Monstra e aí compra a edição lá, tá ligado? É a edição de bolso do Capão Pecado com pós-fácil do Marcelino Freire, esse aqui é o meu primeiro livro e eu vou autografar e deixar lá na Monstra. Você pode recolher lá ou o autóctopo vai estar lá com o seu livro, tá bom? Só vai ser feita essa campanha, tá ligado? Também tem na loja da Ondaçu no Capão, mas o do Capão eu não deixei autografado. O do Capão, se você me trombar aqui na quebrada, eu autografo você, não tem mistério. Mas na loja Monstra, lá em Pinheiros, vai ser da hora você adquirir seu exemplar. E eu queria também dividir com vocês um pouquinho das coisas que me chegaram aqui. Me chegaram as coisas bem legais, né? Então, dá um salve aí, ó. Enquanto ele dá um salve, chegou uma carta aqui, mano, dia 3 de novembro pra mim. Eu fiquei muito emocionado com essa carta, que fala assim, ó, acompanhe sua trajetória desde o Capão Pecado. Li outros livros também. Um pouco depois, participei de uma licitação de uma ONG pra fazer um diagnóstico do Capão. E como introdução, tive que fazer uma redação sobre o bairro. Já se passaram tantos anos e eu continuo acompanhando o teu trabalho. Estou inscrito no teu canal, participo do Apoia-se, mas queria dizer que sou uma grande admiradora. Você me faz chorar de emoção várias vezes. E a carta continua, rapa, é uma carta muito linda, tá ligado? Eu recebo muita carta, eu sou um cara bem feliz de receber carta, tá ligado? Adoro comunicação de carta, sempre que eu posso eu estou respondendo também, né? E a Eico Lu que me mandou, ó, Eico Lu, Eico Lu, é, Itioca, é isso? Eico, desculpa, Eico Lúcia, porque Eico Lu é o resumo, né? Eico Lúcia Itioca. E ela me mandou aqui, entre outros presentes, a edição do Rambo do Edgar Vazquez, olha só isso, que legal. Eico, muito obrigado, tá? Obrigado por estar aí no canal do outro lado, ela é legal para o canal, falou, ó, eu não tenho Facebook, tenho Instagram, o único jeito de eu saber de você é pelo canal. Então, eu fico muito feliz de saber que esse canal também, tem um monte de gente do outro lado que, que, né, mano, que está principalmente no canal, o canal é feito para vocês. Ó, também me chegou Poesia da Cadeia, tá ligado? É, Minhas Palavras Facas que Cortam Seu Alívio, do John Conceito. O John Conceito, ele também chama Akiri Konakiri, ó, Poesia da Cadeia, livro pesadão, não é de poesia, tá, Rapa? Também não teria nada contra se tivesse, né, tem muito livro pesado de poesia, mas é um livro, ó, aqui, ó, é um livro que não é de poesia, embora o título Poesia da Cadeia. E eu escrevi sobre ele nesse livro aqui, Seu Cérebro Vai Levar Um Choque, porque o autor tem o olhar sujo de ódio, vai te dar um soco na cara, falando no seu ouvido ao mesmo tempo que olha na bolinha do seu olho. John escreve assim, deslizando a caneta pra dentro do seu eu, tá bom? Então, se informem aí sobre esse grande autor, cara que tá começando a caminhada, mas que é muito legal. E também recebido a patuar O Privilégio dos Mortos, olha isso aqui, que livro pesado, mano, O Privilégio dos Mortos, né? Cara, veio aqui com um autógrafo, o cara falou assim, eu gosto muito do seu canal, segue um romance lançado em novembro de 2009, e só agora eu posso fazer a divulgação. Puta, mano, os autores também estão sofrendo, hein, rapa? Os autores estão sofrendo, mano, não é fácil. Wiesner Fraga, Wiesner, né, Wiesner Fraga, ele é mineiro de Ituiutaba e autor de As Espirais de Outubro, certo? Entre outros, né? Entre outros livros também. O Privilégio dos Mortos é sua décima obra publicada. Eu tô louco pra começar a ler, tá bom? Muito obrigado pelo trampo, obrigado pela carta também, mas os caras, ó, mandaram a cartinha junto, tá bom? Então eu vou falar agora no canal, porque eu não tive tempo de ler esse ano, eu vou ler ano que vem, e aí eu faço uma avaliação aqui no canal, avaliação não, que eu não gosto de avaliar trampo de ninguém, mas eu faço um resumo do livro aqui e dou o toque. E Deserama, do Quintanilha também, ó, acabei de receber Deserama, certo? Marcelo Quintanilha, pra quem não sabe, o Marcelo Quintanilha é um dos maiores quadrinistas do Brasil, ele mora fora do Brasil, é um monstro, se você não conhece o trabalho do cara, vai lá, mano, pega os quadrinhos do cara pra ler, e o cara me aparece com romance, mano. Quando 2020 tava desesperançoso, eu recebo essas coisas maravilhosas aqui, ó, tá bom, rapo? Então a todos vocês, muito obrigado, e não se esqueça aí, ó, de se inscrever no canal e deixar o seu comentário daquele jeito, sempre com a disciplina que a gente gosta aqui no canal, tá bom? Que a gente volta na quarta-feira. É nóis, rapa. Tamo junto.